não deixa de fazer seguro para sua moto, link com desconto na descrição fala aí galera, como é que vocês estão? tudo tranquilos? aqui quem fala é o Juninho03 sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, uma grande honra, uma grande satisfação ter vocês por aqui galera, esse vídeo aqui é também um vídeo que eu estava devendo para mostrar para vocês a qualidade de iluminação das ONGs R310 à noite mostrando aí como que está sendo, se é bom ou não e eu digo para vocês, lógico que eu vim pilotando ela até aqui, nesse ponto que eu estou agora e eu posso garantir para você, cara, uma das melhores motos com uma das melhores qualidades de iluminação que eu já tive o prazer de pilotar lembrando que essa aqui é a minha, eu estou gostando muito até o momento e o primeiro rolê que eu saio à noite com ela, já aproveitei para gravar aqui para vocês para mostrar a qualidade de iluminação, claro que pessoalmente a minha experiência aqui é diferente do que a câmera vai conseguir captar mas eu já garanto para vocês que é muito boa a iluminação dela, tão boa quanto até motos de maior cilindrada que eu já tive, vou pegar meu capacete com a minha GoPro, vamos dar um rolê aí no escuro para vocês verem como é que é, beleza? Bora lá Bom galera, vou ir nos trechos mais escuros aqui espero que a câmera consiga pegar aí o máximo da perspectiva que eu tenho pessoalmente que é muito impressionante a qualidade de iluminação dela boa demais, cara então no farol normal aqui, vou jogar um lampejo do farol alta só para vocês terem uma noção o farol alto destrói, né velho? Olha aí tem uma amplitude gigantesca além dele projetar bem mais para frente ele abre a iluminação de uma forma impressionante sem falar que como eu mostrei em outro vídeo em mais detalhes é lindo demais essa moto à noite, né? o painel esses detalhes em vermelho aqui nos botões que são LEDs também olha como clareia bem galera essa rua aqui não é tão escura tem outras mais escuras do que essa mas olha tem uns pontos mais escuros ali na frente quando eu jogo o farol alto já clareia tudo dá para pegar aqueles casais namorando no breu você já acaba com a festa deles tem trechos mais escuros para eu explorar e eu vou para lá aquele gato de boa aqui dando o rolezinho dele galera não esquece não esquece de me seguir no instagram também underline Juninho03 link está na descrição estou andando aqui no modo eco de boa aliás eu dei uma acelerada em um outro momento acabou saindo do modo eco agora está no modo eco vou pegar uns pontos mais escuros aqui galera vocês vão perceber fica mais nítido aí a visualização e eu estou gostando demais estava precisando dar um rolezinho noturno é o primeiro rolê que eu estou fazendo na noite com ela e gostei hein estou surpreso para te falar a verdade estou para falar também que é a melhor moto que eu já tive no quesito iluminação funciona bem demais projeção para o chão e para a frente muito boa e as laterais também olha só dá uma olhada ali no semáforo quando eu dou o lampejo da luz alta como deixa bem mais claro o que está escrito o cara da entrega já passou igual um boi no semáforo antes de abrir tem um trecho onde eu vou agora é mais escuro que esse aqui ó aqui por exemplo quase não tem iluminação e olha que fácil de enxergar duas coisas a destacar a qualidade de iluminação e a beleza que é o conjunto de iluminação dela parabéns para as ontes que acertou em cheia aí nessa questão também estou tendo nenhuma dor de cabeça com a moto até o momento tudo tranquilo nenhuma surpresa desagradável aí galera trechinho mais escuro a moto cumprindo o papel dela como que ela facilita a vida do motor ciclista à noite aqui eu estou com uma GoPro aqui que eu não sei se ela consegue captar aí qual que é a qualidade de iluminação que ela consegue eu sei que não é igual a minha percepção real aqui mas espero que ela consiga captar pelo menos o mais próximo possível daquilo que eu estou vendo porque para a minha opinião aqui facilita demais a minha vida vocês sabem que eu já tive outras motos aqui no canal algumas boas também de iluminação outra já nem tanto essa aqui me surpreendeu eu estava devendo esse vídeo e estava devendo essa experiência para mim mesmo aí galera aqui é um trecho já mais escuro olha que breu conforme eu vou chegando eu jogo uma luz alta claro que você não vai ficar andando com a luz alta mas é só em algum caso específico mesmo só testando para vocês verem aqui está bem escuro também impressionante galera consigo enxergar aqui sem qualquer dificuldade e hoje está frio para caramba velho estou de jaqueta aqui e tudo mas mesmo assim está fácil não olha o outro trecho não muito bem iluminado o que eu achei o que eu achei mais interessante é como ela está projetando bem no chão a luz ao mesmo tempo que ela projeta para frente então você consegue aí já tem uma projeção bem antecipada aí do que tem lá na frente sem surpresa e é isso galera os demais pontos aqui vão ser mais iluminados acho que tirei minha dúvida e talvez eu espero que eu tenha conseguido tirar a dúvida de outros aí contra essa questão da qualidade de iluminação dela perfeito galera eu vou ficando por aqui forte abraço fiquem com Deus tamo junto e vamos que vamos